E cruzou sem, e cruzou sem numa tagafada, numa tagafada agora isso, laçou a cerca, laçou o Moeirão lá embaixo, agora quero ver trazendo o Bona, alô Amanda Meira, fotografia, pega essa laçada aí, levanta a mão, isso, Amanda Meira, fotografia, pega essa laçada no Moeirão, que essa aí vai ficar pra história, vamos lá, quero ver trazendo o Bona, vamos lá, fotos e fotografias disso, e vídeos e câmera lenta.